E aí, galerinha? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje tá o chefão, todas as crianças. Enfim, gente, agora é 3 horas da tarde, um calor, um calor, um calor. E olha, sabe onde a gente vai agora? Na casa da chilena. Não sei se vocês vão lembrar, mas nos últimos vídeos a gente passou em frente a uma casa que tava tendo descarte. Só que já tava noite praticamente, quase não deu pra mostrar nada. Ela falou que ia desfazer de mais coisas e a gente tá indo lá hoje. Ela ligou, né? Ela ligou e falou, se você quiser vir aqui eu tô despachando mais coisas que eu não vou usar. Eu falei, então... E óbvio que a gente vai lá pra gravar pra vocês, pra ver o que ela tá desfazendo, trazer com a gente. E qualquer coisa soltar no grupo, um grupo de descarte, que é a galera onde vem em casa. Literalmente na nossa casa, né amor? Pegar, que a gente deixa na garagem, quem tá precisando a gente passa o endereço, só passar e pegar. Beleza? Então, bora pro vídeo. Ó, tamo chegando aqui na casa, ó. Tava de noite, vocês não viram. Ela tirou bastante coisa, eu vou lá, gente, gravar pra vocês. Ó, o chefão tá chegando ali pra poder fazer as boas-vindas. Eu acho que isso aqui é tudo descarte, galera. Tenho certeza, ó. As plantas, ó o tamanho dessa pasona, velho. Taças, ó, decoração. Ó, amor, aqui, pra pôr no quarto, pra você resfriar. Bom, gente... Agora tá autorizado, né, Char? Bom, gente, é, agora tá autorizado, ó. Realmente, isso aqui ela separou pra gente, que é de descarte. Gente, que bom, né? Porque eu vim gravar pra vocês, agora o que que tem, o que a gente vai levar. E ela tem mais coisa pra poder desfazer. Daí ela vai ligando, conforme ela for desfazendo. Falou que vai pegar ali, esse ventilador já pôr. E aí? É, sei, levei. Levou pro quarto lá, né? Levei, porque eu tô quase morrendo. E o que a gente não vai usar? Este, este... É bueno? Bueno. Agora vocês estão buenos. Não, tranquilo, não necessita. Aí, é um ventiladorzão. É um ventilador, né, amor? Ó, você põe lá, já vai quebrar um galho. É só dar uma limpadinha, né? É. A TV também tá boa. A TV também tá boa. É, não é para computador. É uma televisão, chefe. É. Esse se chama em Brasília, se chama taça. Taça? É, taça de cristal. Em teu país, se chama o que? Copa. Copa. Sim, eu também conheço como copa. Pero que em Brasília, se chama taça. Taça. Copa seria um, 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 um mais pequeno. Não há este, este formato, é reto. Tipo no vaso, é isso? É que se ela fala, é, aqui é vaso, né? Que que eles, não? Não, tem perdão pra gravar. Tá bonito, novinho, hein? Novinho, pô. É, tipo um gesso, né? Chefa, olha os faqueiros. Eu vou levar. Olha os faqueiros, chefe. Que, gente. Gente, a gente achou tanto faqueiro desse aqui, já. Olha isso. Olha, novinho. Isso aqui nunca foi usado. Não tem vestígio que foi passado coisa, olha aí. Cara, a gente vai levar. Olha essa saca, não. Essa aqui tem que levar, chefe. Desfaz do que tem em casa, o que a gente não quer. Essa aqui é mais nova que a de casa, chefe. Mais nova do que a de casa. Olha isso, cara. Olha isso. Rapaziada, algum dia vocês percebem que isso aqui foi passado uma bucha. Isso aqui não... Olha o fio disso aqui, velho. Aí a chaira de amolar, né? Isso aqui é aquela comprida, chefe. Levou. Levou isso aqui. Cara, o faqueiro desse aqui é uns 40 dólares, velho. Que é aquele cabo maciço, ó. Tipo, se ele não tem emenda o cabo. E é uma marca boa, tá? Da cozinhar. Você não quer essa parana aqui, chefe? Olha isso. Tá até com um negócio... Tá até com a etiqueta ainda. Também nunca foi usada. Tá até o bagulho da etiqueta aqui ainda. Eles compram. Perdeu o fio, eles compram outro. Ele não vai... Ah, amor, a fia lá pra mim não existe isso, velho. Alguns fazem, obviamente, né? Mas a maioria... Vamos comprar uma melhor. Que dura mais tempo o fio. É assim que funciona. É de salada, ó. Pra lavar? Saladeira. Máscara. Mas isso aqui é tudo sacola, Chale. Olha esse saquinho de lixo aí. Vou separar uma caixinha, que eu vou colocando as coisas dentro. Isso aqui é bom fechar em um carro, pra colocar fradas, crianças, né? Isso aqui é perigoso. Isso aqui na sua mão não pode levar, não. Isso aí é um joguinho de coisa. Pode descartar, eu acho. Vai despremer limão. Essa madeira aí na tua mão aí, não é muito... Por quê? De repente, você tá fazendo comida, ficar brava comigo com alguma coisa. Ah, mas isso aqui é legal. Isso aqui é interessante. Não sei pra que que é, mas provavelmente é pra quebrar alguma coisa. Um alho, alguma coisa, sei lá. Uma carne. Falou que eu não sei fazer bola. Mas isso é de brincar, né? Eu sei, né, mano? Eu vou dar pra as crianças brincar. Um martelote. Aí, me interessa... Nossa, aqui já... Aqui... Pera aí, aqui... Aqui você tá falando a minha língua. É de ferramenta, né? É. HERS que é ferramenta. Aí, ó. Nossa, que sol tá imenso, né? Não importa. É gostosinho, não tá? Não, não tá, não. Agora as pistas... Olha o tamanho dessa pista, Hot Wheels. Deixa eu pegar, deixa eu levar pra aí. Agora não, né? Não vou ler. E é novinho, velho. Olha, não tem nenhum quebrado. Tu tienes... Nino? Nino. Ah, pô, é grande? Essa é uma mini geladeirinha. Bota no USB. Nós tinha uma dessa. Tinha dessa, é verdade. Ela não chega a gelar, gelar. Mas ela fica friazinha. Ó, os carrinhos de Lego, ó. Ele bota... Quer já entregar um pra cada um dele? É muito grande, aí vai ficar batendo nele. Essas pistas também. Então, essas coisas eu vou levar. Esse aqui eu vou deixar. Colocar o carrinho dele. E rodar aqui. É. Vou levar também, porque ontem ele tava brincando com aquele que eu peguei daqui. Dá um cristal. Ó. Ó. Entendeu? Funcionando, ó. Faz barulho, né? Ó o Pikachu. Pois é. Ó o Pikachu. Isso no Brasil custaria pelo menos uns 250. Pois é. Uma botija. É que tá bom essa botija? Um abajur. Um abajur que eu te quero. Ai, botija não tá em cima, peraí. Não sei. Ele finca ali, ó. Se ele cair, ele queda. Encosta lá no botija. Ih, chefe. Caso você tiver, teus vídeos não tiver dando view, você pode pedir pra pegar as areias dos americanos. Rapaz, nesse calor, nesse sol. Que coisa de forte. Ó. Ó lá, amor. Mais panela. Tá. Eu tenho uma espada assim, Jedi. Tem? Cadê? Olha pra mim. Aqui, ela trouxe essas duas coisas. Isso aqui é o quê? O que é isso? Ah, aquela faca elétrica. Eu tinha uma dessa no Brasil. Pô, essa faca corta, que eu vou chamar aí pra pão, né? E ela tá só que olhando lá as coisas e trazendo. Térmica. Panela térmica. Ah, é uma marmita, Mar. Marmita, Mar. Deixa eu ver. Tem válvula de pressão e tudo. Ah, é uma marmitinha térmica. A espigadora aqui tá interessante. Ela é maior, mas não é muito simples. Nunca foi usada, tá na etiqueta ainda. As crianças chegam em casa e tudo enlouquece. Aí, semana que vem, eu ponho tudo pra doação. Que eles brincam. Olha. Pé de ordem. As taças eu não vou levar, amor, porque eu não tenho onde pôr. O nosso lugar lá é muito pequeno, já tá cheio. É plástico. Eu achei que era madeira, é plástico. Olha a cozinha. Aí tem a geladeira lá. La cuisine. Olha lá, tá vendo a cozinha? É o barulho da fritura. Vocês aí agora devem estar tremendo. Ai, não acredito que a chefa não vai levar. Essa é porcelana, cara. Que bonito, hein? Essa é porcelana, não tá quebrada. Mas isso aqui é de pôr o quê? Provavelmente alguma planta dentro, né? Que lindo, né, gente? Ou talvez botar uma água pra fazer. Mas eu não vou levar. Mas é bonito, é bonito. Essa porcelana é feita à mão, hein? Pelo jeito, hein? Muito bonito. A chefa deixa o que é caro e leva o que é barato. Essa é ela. Vocês se acostumem aí. Porque ela só pega o que ela necessita. Ó, é. Esse aqui tá bonito, pô. Esse aqui eu vou levar. No último vídeo, a chefa ia pegando aquele carrinho ali, ó. A mulher, não, mas esse é da minha filha. Tava aqui. Tava aqui, eu falei, eu vou pegar. Chega, esses pelos aqui, cheio de carrapato aqui, ó, grudando aí, ó. Tem carrapato? Mas isso aí pode soltar a pela, a criança botar na boca, pô. Não é plástico, não. Vai ficar no alto, amor. Isso é de real, pô. E tá, tá, pega. Pensa num faqueiro pesado da molesta. Bebe. Pesado ou não? Rapaz do céu, tá muito pesado esse faqueiro. É aço, né? É o mais novinho. Eu levei uma caixa organizadora cheia de coisa de Natal em casa. Eu vou separar o que eu vou usar no Natal, o que eu vou doar, não sei. Depois eu mostro pra vocês. Isso aqui, amor. Será que tá funcionando? Ó o botãozinho em cima. Liga o botão, amor. Quase, quase. Ah, deve tá sem bateria. Tá com gasolina. E aqui tem uma outra coisa, ó. De jardim. Isso aqui é o que, será, amor? Ah, isso aqui é de passar veneno, né, amor? Vou espalhar a semente, né? Semente pra tá aquele adubo de grama, sabe? Aí ele vai andando, vai girando, vai jogando adubo pra todo lado. Paquetes de tênis, ó. Mas não joga. Mas não joga. Mas tem muitas. Aqui tem tipo uma mesinha, ó. De mini sinuca, né? Sei lá. Mas já tem uma de pimbolincas. Aqui tem uma, ó. Essa aqui, ó. É, mesinha de... Vai tá novinha. E eu acho que é isso. Bom, galerinha. Vocês viram aí, né? O quanto de coisa que a gente veio aqui e aproveitou. Bastante coisa. Ela vai tá tirando ainda. Mas fica pra um próximo vídeo. Ela vai chamar de novo, né? Ela vai chamar de novo. Mas isso é muito legal, né? Vocês viram como que funcionam as coisas aqui nos Estados Unidos? Então, gente, pra falar pra vocês que é real. Quando a pessoa não quer, ela coloca ali na frente. Quem quiser pegar, leva. E assim a gente tá fazendo também, né? É, a gente também coloca algumas coisas. E ela não é nem americana, ela é chilena. Ela é chilena, exatamente. Comenta bastante o que vocês acharam desse vídeo. Clica no sininho pra vocês receberem mais coisas legais, assim como este vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!